Ele tem uma ventilação dos lados aqui, mas... Não achei legal não. Ah, ele tava no meu turno, que você queria dormir na última vez. Dormir na forma. Sim. Lethal Grace, dormir na forma. Na verdade, você que me expulsou da última vez, né? Vou ficar te segurando enquanto você tá cansado, cara. Você me precisa? Foi isso que ela disse. Eu servo para você, cara. Zang safadinho. Vou pegar a merda e expressa de recrutar nada aqui. Melhor falar besteira pro Zang é que ele finge que não é com ele, foda-se. Mas eu que falei a besteira? É... Vid, você tem meu WhatsApp? Eu te mando uma foto dele. Eu mando uma foto dele pra você. Vai batalhar? Vou. Tem um exército. Me dá aquele... Me dá aquele dragãozinho que tá morrendo. Nem ferro. Eu sempre estou usando as unidades de vida cheia. Nox? Vou digitar... Eu tinha esse daqui, ó. Acho que era esse nome. E troquei pra esse The Dagger. Eu preferi o Nox Mods. Aí, ó. Todo mundo tem mais vida aí pra você jogar. Ah, Zang, me dá aquele dragãozinho ali. Tá cheio de projetos lá. Então, cuidado com esses voadores aí. Zang, você não confia na minha jogatina? Confio em você, então precisa tomar cuidado. Só porque eu perco eventualmente uns heróis e... Tem um exército lá depois que eu tenho que brigar? Tá full, mas... Você não confia em mim, Zang? Eu acho que o Zang não confia muito em mim. Eu confio pra ele. Você não confia nas campanheiras versus. Eu vou fazer meu ex-capitão frio! Não sei que turno, eu nem lembro, Matheus. 120 e pouco, é. Aham. Pronto? Ah, estou pronto. Ah, estou pronto. Loyal! At once! Mage, procurando o foe. Loyal! Loyal! O que é o dragão? Não sei. Deixe! Devonando! O Zang vai. O Zang vai. Comence! Foi! Isso é terminado! Agora que a gente vai ajudar. Apenas! Deixe! Agora que a gente vai ajudar. Apenas. E aí o o o o o o o o Asuka, mage Ulfa! Todos os inimigos! A minha vontade! A minha vontade! Menlui! Araya Menlui! Elfraim! Pim pum! Ah não queria soltar o cara andou! Assur Prince! Araya Menlui! Araya Menlui! Que ordem? Que ordem? O que é isso? O que é isso? Príncia do Ulfwan! Entendido! Ataca! O maior bom! Para Asurianos! Príncipes de Drogon! Vai ser feito! Princesa! Harathoi! Entendido! Harathoi! O mage Ulfwan! O mage Ulfwan! Vem os 30 crimes! Vem os ordem! Guida meu pão! Saint Louis! Move! Araya! 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 O guarda que nos abandona! O guarda que nos abandona! Strreamenta! Arthur! Ok, o senhor vai atacar! veckla... Leeu! Assar eu vou limpar! É possível que a Turma prenda! At?", Você vai calar uma opçãoığım? Durante uma espécie! Transforma seus direitos! Scythor, me ouça! Glória ao reino, pegue qualquer coisa de valor, como eu assisti a você? Os líderes da cidade tomaram o controle do porto e expandiram o seu potencial. Vai dar um monte de recurso, renda de comércio, bomba de produção de recurso e ainda gerada. Mais 400. Nossa, agora que eu vi que o Borja Lota está em guerra com esses elfos da floresta aqui. Létal grace given form. Tá difícil pra eles. Maguinha coloca a carruagem. Alegorde. Seguimos aguardando o Archeon. Celebrimbor. Protector do Elfone. High Elven Archmage. Servante Safarys. Servante. Cinco quebra-ferros. Quatro marteladores. Dois matadores. Dois que são nossas chamas. Dois ferronetes de quem é de troll. Verdade magia. Defender of the Ever Queen. Shaper of fate. Defender of the Phoenix Throne. High Elven Archmage. Princes do Elfone. Princes do Elfone. Asur Sorcerer. Guardião do Phoenix. Onde está? Não. Vem pra cá, Celebrimbor. Vem pra cá. Asurian, pegue eles. Tão incontestável. Perco o meu espadachinho. Não queria perder o meu espadachinho. Hummm. Quase pensando em deixar a máquina contra o Lava do Exército. Pra poder ter vídeos de magia separado. Uma boa, né? Tem medo do que ela vai matar. Mas eu vou deixar, velho. Confia. Confio não, velho. É vitória incontestável. Eu perco o meu espadachinho dessa porra ainda. Tá nos reforços, eu venho atrás deles. A gente passa esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. O Servo. A verdadeira magia é minha. Cadê os canhões dele? No meio. Não. Bom, se os nossos reforços estão vindo da esquerda, vamos pela direita. Esses dois estão em carruagem agora, né? Ajuda bastante. Descuro. O Lava, né? O Lava. O Lava. O Lava. Um. Ajuda bastante. Um. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? É um partido. Tudo bem. O que é? O que é? Vem para cima mesmo! Serviço da Lua! Avançando! Morreu por Lua! Morreu por Lua! Avanço! 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 Existe! Ata! Ata! Tô só cuidando da vida deles aqui, porque senão... Eu também tô cuidando deles pra caralho. É, eu tô vendo que cê tá com a tua bichinha aqui, né? Ata! Nós vamos obter... marcha! Atenção! Cavaleiros de mortes! Ata! 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 Mãe grã! Ata! Vá pegagens! Vá pegagens CAPITAS! Vá pegagens! Vá pegagens de protega! Vá pegagens! Para П guerrear oshoam! Vamos lá, ficando portando ali pra nós, tá doido. Eishah! Klypris! 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 Restorando ordem! Que são meus hermos! Hinoe! Fale! Lakoy! É, chegamos os dragãozão, os cara não tem nem como segurar, né, cara? Os dragãozão no fundo acabam com todo mundo. Vou botar aquela estátua da cueca ali pra brigar aí, talvez deixe-se. Sim. Mais uma capital. Os dragãozinhos acabaram, cara. O dragãozinho está mantido no ar. Acorda tudo. Alariel, a Everqueen. Os triunfos de Alariel foram observados. Olá, presta. Os eventos a favor para a Muflaja Magia Velorne. Aumentar a força preeste em 12%. Uhum. Vocês vão ficar mais fortes. Imagina. Atualmente a força delas está em 47%. Um arco-maja é acostumado a vitória. Hum. Acho que o cara vai tentar atacar o Fikirik agora, aquele Mago nos Buggerhof. Lançar do Cão. Uma nutrição que precisava de um alaio. Mais forte, um mausco. Mestre da Matoleza. Estão finalmente chegando em uma fonte. Esses dois pessoas a além de você! Defender da Assu! O Vortex que o Cone, a natureza da Belly. Princesa de Alphand! Lorde da Fênix, eu servei o cão. Próximo! Vamos lá! Repelir disparos? É, uma espadachinha tem escudo por causa dessa magia. Assur Princesa! Eu vejo as vindas. Repelir disparos, tá escrito ali em cima. Ah, sim. Ele tem a armadura do dragão. É a descrição pra falar que ele repele projetos no ar. Igual uma espadachinha. Infused by Hoed's wisdom. Sea Helms pra ser forte também. Munição de fogo. Munição de fogo. Antigrande? 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 É só que peguei esse porque eu quero ver os Tridates. Ué, e tem escudo também, Sea Helms? Sim. Sea Helms usa escudo nas costas. Todos tem escudo. Príncipes Dracônicos também tem escudo. O único que não tem escudo é o Sail Ygrion. Que é um monstro. Três dragões. Adivis esforço doки. Ainda bem que pode ser escudo que eu não tenho escudo. Ainda bem que não tem escudo nesse bicho né? Pelo amor de Deus todo mundo tem escudo nesse negócio. Exército preparadíssimo. Mas barbaridade! Defender das armas! Acordo Comercial e ainda dei cenzão pra ele pelo Acordo Comercial, hein? Humilde. Ele me cobrou cenzão, tá verdade? Você está se defendendo... Ó, Fikirik. Hum. É... O Fikirik não aguenta essa batalha aqui não, hein? É, eu vou tentar recuar. Eu vou tentar recuar. Recuí, eu acho que ele não alcança daí. Ou será que alcança? Não, já passou já. Agora é Karazacraq. Para as aulas acabarem, aí sim. Tá quase. Ih, os caras não atacaram a gente, Zang. Acredita nisso? Acredito. Não tem exército mais aqui não, velho. Tem que chegar. A T-Level vai me atacar porque eles estão sem cidade. O que você quer? Aliança e defesa do Sudemburgo, não? A T-Level tinha um exército ali. Então, é o último. O Asher seguiu a força. Boa. Você não pode nos romper. Um a menos. Blood Dragons. Meus eternos... Meus eternos inimigos. A campanha só acaba quando ele matar os Blood Dragons. Ah, não. É? Não, nem vem. Já tá decretado, já, velho. O conselho decidiu. Nada a ver, irmão. Deixa esses caras ali, velho. Eu nem gosto daquelas montanhas. Sequência de produção de armaduras. Mais 5 de armadura para Sauros. E mais 10% de resistência projetos para Aksauro. E guarda do templo. Controle de armaduras e armaduras. Proveio para ação. Proveio para a escolar. Tá, eu tenho que lidar com eles e também tenho que lidar com esses caras da vila flutuando aqui. Que estavam me pentelhando, hein. Pentelhando. Já que você vai pegar ali o Ground Mingol, o DC Cujibaja. Camry. Nossa, aqui em Camry eu também podia fazer um marco. Zen, essa campanha tá demorando, não tá? Ah não, turno 114 ainda. Ah não. Ah, porque o realinho demora muito pra falar. O pessoal da acostumada com a campanha solo esquece que o palco demora o dobro tem. Sim. Porque são dois pessoas no seu turno. Sim. O que mais tem nesse canal é fiscal de campanha, Maggie. Zen, campanha tá curta. Zen, campanha tá grande. Zen, e aquela campanha com o Império lá? Zen, faz uma campanha com o Império que você já tem no YouTube, mas eu tô pedindo de novo. O que mais tem? Cara, eu fiz um olé nos caras aqui, normalmente não. Fiquei que tá fazendo muitas vigarices aqui. Apenas, o que mais tem? Não. Vem na base daqui a pouco. Cara, esse exército aqui, o que eu posso fazer nele? Ele precisa recuperar vida urgentemente. Espera aí, que é o outro. Porteiro. Vai lá. Vamos chutar esses Chosenz aqui. Não posso recrutar nada ainda. E eu já tenho um voador. Tá uma zona esse exército aqui. No próximo turno eu vou recrutar umas coisinhas melhor pra ele. Aqui eles não atacaram. Não tem defesa aqui ainda. Vamos criar. O cara vai empilhar ali ainda. E aí. Só lá por baixo. Vizemburgo. E aí? Falta que é essa cidade aqui com o nosso terra ruim. Cara é brabo esse terra ruim. Brabíssima. Vitória incontestável. Se contar pra você a lore dele, acho que não vai gostar tanto dele assim. Qual que é a lore dele? Você quer realmente saber? Perdi um perseguidor. Pode estragar tudo o que você acredita se gostar dele Qual que é a piora dele? Cara, o Terra Ruim é o responsável pelo Oculto de Sotec na Lústria Oculto de Sotec é o que gerou o maior extermínio de Skavens da história do Luís Lagarto na Lústria Vou expulsar esse cara Então Terra Ruim você está expulso dos exércitos Claro que não, Zen Você acha que eu ia expulsar ele por causa disso? Eu não estou nem aí pra ele, cara Eu não estou nem aí pra ele, cara Porque ele matou todos Sim Muito obrigado, tá ruim Calçador Clipa aí, eu realmente agradecendo Por ter perdido Skavens Quem clipar vai tomar ban Clipa aí Cada clipe É um bando em um mês E os anões pegaram o túnel por baixo do Martin E Mirmidense Onde? E Mirmidense usar o túnel por baixo do Martin Achei Posso oferecer assistência? Sabe o que isso significa? Que eu vou ter que pegar a cidade e voltar lá Sim, você terá problemas Dispatche-me Como é que está essa cidade aqui de Flamesburgo? Tem bastante gente aqui, hein? Se ele ficar moscando ali tem 5 stacks pra ir atrás dele depois, né? Hmm... deixa eu dar uma upada nessas cidades aqui Eu vou fazer um Eu vou fazer um Nossa O povo aqui tá tudo lascado de vida, cara É esse... essas melhorias extremamente caras É só no modo infinito pra fazer, Frit É isso É isso Eu vou juntar todo mundo aqui pra lutar por esse cara, hein? Ou o Lula que come todos os calanguinhos pode ser também Um Isso Melhor Melhor Leva todo mundo porque eu tô com pouca... Puca reposição Preciso recuperar tropas aqui Vitória acirrada ainda, cara. Tá de sacanagem. Nossa! Deixa ver se morre alguém Nossa! Morre um monte de perseguidor Falou muita coisa pra eu calcular Um carnossauro abençoado morre também Nossa! Tem a máquina que controla tudo e eu moro Sim Máquina, você vai controlar este exército Da dose de reforço E esse exército Do Sr. Shlotic Zang pega esses daqui E eu pego o Mazdamundi Pode ser? Pode Então vamos, deixa só ver se eu coloquei Um, dois, um exército pra você Um pra mim, foi Mas também tá pesado aqui um monte de montanha Tem, tem, tem gente aqui Muralha também pesa um pouco Pera aí rapidinho Zang Só um minutinho Tem que responder Tirem² Toção Para ele ver o meu monstro, Zang. Só vai vir daqui o reforço? Só. Então eu vou jogar tudo lá para o outro lado. Para dividir as tropas e você conseguir invadir com tudo aí. Pode ser? Pode. Você sabia que tem gente que dá comida para os lagartos? É normal, tem gente que alimenta tudo na rua. É gambá, rato, gato, cachorro... Gente... É o quê? Ué? É, não é? Não, cara. Lógico que sim. Precisa de alimentos, precisa da rua. Vou mandar todo mundo para cima. Vocês vão explorar ali, o mazamundi vai vir atrás e bora. Vou começar. O 4 ataca aqui. Vim? Vai-vindo crap do Cesare, não é? É opção. Vai vir poucaicrópata eu acho. Ah! Jog-Dog! O que tem no meio? Só o chileiro vai lá Eu posso pegar o senhor Calaco! Calaco! Chego mais alguma galeria ali acho Não chegou acho A povra travou muito Tava cravando um pouquinho porque eu mandei o Cassandora Acho que não é isso não É só cuidado de gente mano Ah, é só um maluco! Fiaça! Vou pegar mais uma galinha para você ali... Filtro! Filtro! O que é que a gente vê aqui no meio, por que a máquina tende a se matar no meio. Sério? Voadores. Chamam os seus corruptos. O que é que eu acho? O que é que eu peço? O que eu acho que eu posso se matar? Para entender os seus corruptos. Perseguir os seus corruptos. E a gente não likes do PC. C μπ, por favor. O que é isso? 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 Crיז você! Pega fora da... Pega fora da... Pega fora da cidade, né? Pega. Gravar a batalha. Essa batalha daqui acho que... Que acaba com o jogo, pelo jeito. Imperador Karl Franz tá aqui. Richter von Blutten. Alberich Haupt. Vamo ver o que que vai rolar nessa bagaça aqui. Deixa eu ver o exército. Tem bastante coisa, cara. Nossa. Pingardeiro montante. A gente vai sofrer um pouco aqui, velho. É, mas é pra isso que serve, né? O Okshot é o... O exército mais forte que a gente tem. Zango, o que tu faria é se raspar sem sua barba. Assim como os anões, eu iria até lá e pegava a coroa deles. Ah, tá. Mas é porque você tá falando igual aos anões, mas... Os anões é fantasia. É nada. Só uma fantasia se você quiser. Aí eu poderia complementar essa frase com outra coisa, mas aí ia ser cancelado. Use a sua imaginação. Né? Tem um livro de ficção aí, sabe? Que é... Que é muito conhecido aí no mundo. Qual? Qual que é, porque não pode. Não pode falar? Não pode. Mas é um livro de ficção que todo mundo acredita. Ah... Eu falo. Deixa eu encerrar. Esse livro... Eu posso chutar? Pode. A Bíblia. É... Essa é ficção, todo mundo acredita. Sim. Inclusive é muito mal escrita, por sinal. Sim. É uma fanfic, né? Chato pra caralho. Vou te dar dois desse. Dois desse. Te dou os dois Thunder. Vou te dar... Eu prefiro brincar com o pau deles. É... Tem um livro muito bom brasileiro. Sobre o assunto. Que... Que... Que realmente pegou lá. Fantasia 100%. Que é o Batalha do Apocalipse. Muito bom o livro. Vou pegar esse daqui pra você. Morradaria é nível Dragon Ball, Diego. Te dei um bichinho aí que faz tempo que... Você não pega. E todo mundo morreu. Cara, nem sei se dá pra cima, velho. Sério? Tem que esperar o Thunder Lizard chegar lá e aí sim, mas calangue. Fora esses dead. Tem muito projete lá, velho. Você tá com medo, Zangue? Como calango sim, como sauro pavoroso não. Tem um croque do teu lado, velho. Tem um croque aqui do meu lado. Tem um croque que pareceu... Você me deu croque, velho. Eu te dei. Assuma esse meu aí, velho. Oi? Assuma esse meu aí, velho. Não, eu te dei só porque você faz tempo que você não bateu, mas eu pego ele sim. Ai, 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 ai. Não tem um tiro que é da bateria de fogo aí. Mas também vai errar como? Fala aí. Cuidado não, velho. Esse cara erra. Ah, não, velho. Sempre grifo de Jalabarda. Tem um rio. Tem um Renoir. Tem. Tem um Jalabarda. Tem um dom, velho. Tem umат steel em que eu faço pintar ou menor de escakografia da câncer. Tá vendo agora. Tem um certainly varia somente que a gente実 não investe. Tem uma confarcaçãoção de Hexovira? Tem um fantástico que as Umas É o problema que tem a fúria do Franz, ele está meio enxergando isso para provar, né? Já virou مرة, o Egito! O Egito! O Egito! O Egito! Ele está atacando a fúria do Luz! Você o �querra vai adorar! Este é um dos caras! Criar o verso! Você é o seu! 34, x6 é o livro de autor brasileiro André Bianchi chamado Sr da Chura eles terminam de procurar essas canções A batalha da Pujol precisa de coisa mesmo. Vá! Talagor! Vá! Sá! Toc, toc! Toros! Vá! E aí E aí E aí E aí Não tem mais artilharia deles né E aí 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 O que é isso? Vamos, moleque! Apenas a sua bola! Soltech! Apenas a sua bola! Apenas a sua bola! Apenas a sua bola! Apenas a sua bola! Soltech! Soltech! Apenas a sua bola! Estou mandando o Kroki tomar já! Soltech! Soltech! Para você, Choc Choc! Você vê o Thunders! Apenas a sua bola! Apenas a sua bola! Apenas a sua bola! Apenas a sua bola! Dao! Tá ligado ao vivo! O que você gosta? Ele tá doido! Tentando uma cura nele aqui... Aquele que vai fazer o que eu posso... Puxa, ele vai ficar doido... Puxa, ele vai ficar doido... Não é muito mal... Puxa, ele vai ficar doido... Apenas duas dominar que é foco é no erros Então... O bicho é extremamente forte, mas a gente não é preciso matar, isso que é legal Então, é, mas são três exércitos na AK Ah, mas eu mata, se dá Focus Fire, mata Eu queria pegar um desse pra enfrentar a campanha, mas é mais fácil Ah! Game, mago, boa noite Foi uma baita batalha 3 exércitos e acornação de Jirenkrad A parte boa é que agora não tem ninguém além do Baltazar para pegar o Ficklick Só o Baltazar Sim O Ficklick está fugindo dele bastante Eu acho que eu vou voltar com o Ficklick Rumo... Rumo... Rumo ao Axiote Pode ser Reposição, obviamente Reposição de tropas Nossa, você viu tanta gente que eu matei? Não Uma porrada de gente Tá bom Acho que Reikland não tem mais exército Ah, tem aqui Peguei Emboscado O Carl Franz morreu por uma emboscada Viu que eu viro caindo na batalha? Como é que saiu? Ah, cara só Deus sabe Eu viro caindo pro dinossaurão Quer dizer, dinossaurinho era o dinossauro normal É, agora já era, hein? O cara atacou o Mimbril, mas o que demoraram ainda? Não tem, mas não dá pra definir não Um líder forte, não é? Morreu o que? Morreu o Ponto de Saresp Apósito de Feira já, mano Foi É terceiro ano? Último ano agora? No caso, vocês estavam no terceiro agora E agora acabou a faculdade? Nossa, o cara tá do lado Do Fikirik, você viu ali o Batazar? Tá perseguindo, é Uhum Eu vou colocar a marcha, ué, como é que ele me atacou? Ah, ele me atacou e colocou marcha, né Nono ano, então tá indo pra oitava Ou você tá na oitava agora? Ó, os elfos querem a aliança militar agora Mas eles estão em guerra Contra a Bordelot E o Bordelot é amigo nosso, né Aceitem, vale a pena entrar Não vai atrapalhar a gente Agora que viram a fúria Do Fikirik Tu viu a nova delícia do Troy? Eu vi E aí, boa noite Quero ver quantas pessoas morreram Saques, missão cumprida Sei lá, que missão é essa Não esquece, mãe Inimigo morto Gunter Tyreus Dighter São três só Derrotei Carl Franz Não é sorteio Não, né Não Uma vez eu fiquei com ele no mapa Por que que eu não fico mais? Excelente pergunta Lord Croak Será que tem a ver com a luta manual? A gente lutou manual a hora que você ficou, não foi? Pode ser Pode ser Será? Faz sentido pra você? Não, mas é possível É O que você ficou, não é? O que você ficou, não é? Vamos por partes Pegar Erengrade Vitória Pírrica Eu vou perder um calango Nós protegermos esse mundo E eu vou perder um calango Então Eu vou só ocupar e vou recrutar aqui mesmo Então Vou ter que ficar uns turnos aqui parado Porque tá todo mundo estourado Provavelmente só vou fazer o primeiro colegial A gente precisa fazer o primeiro colegial Pra liberar 300 cursos Ah, é bom se fazer inteiro Ah, legal Peguei negócio pra contratar Não tem como contratar o cara Acredite se quiser, cara Nessa província não tem um Não dá pra recrutar calango aqui Mas calango eu consigo contratar global Por um turno, eu acho Sim Calango é muito bom, né, cara Guarda do tempo Um, dois, três, quatro É que você falou que você vai fazer o primeiro colegial Eu acho que você vai fazer o primeiro ano e sair Porque são três anos Vamos deixar esses caras recrutando aqui uma galerinha Você pode fazer os dois ao mesmo tempo Colegial e curso Como é que tá o mapa? Então vamos ver Eu chego aqui em Averheim Mas o grande livro de Grudges Eu chego em Averheim Vai iniciar com qual facção no Armer 3? Obrigado pelo recebo de cinco meses, Edu Valeu pelo apoio Eu vou começar no Armer 3 Provavelmente com o Nurgle Embora o Nurgle Eu acho que vou esperar vir o mapa completo Pra jogar com ele Mais uma cidadezinha pra nós Então provavelmente começa com o Katai, eu acho Opa, tem um marco aqui Pilar Das caveiras Força, lutar contra pele verde Pele verde Liderança Atacor para corpo contra pele verde Não vale a pena Nossa, a gente nem lutou contra pele verde Nesse 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 jogo, né? Não existe mais Eu acho que não Ah, tem o Urzeg ali ainda, tá Viu? Nossa, Gretas Recrutar com esse cara aqui O que que falta nesse exército? Vamos colocar mais guardas do templo Que vai ficar bom Vai colocar mais cinco guardas do templo Que vai ficar tanto daço Você é o que? Esse exército O exército que tá aqui O exército que tá aqui Terra ruim Leidorf Aqui tem bastante gente, hein Ah, look Acho que eu não consigo Ah, vou pegar aqui não Vitória pica e morre uma porrada de gente Vamos deixar cercando que eu já vejo Se eu consigo trazer alguém pra ajudar Zoraltzik Aqui vai recrutar Aqui tá recrutando Senhor Mazdamundi consegue Correr pra cá Consegue Zoraltzik Viu o tempo do novo jogo do Warhammer 40k? Claro que não Cara Não sei se a galera vai me julgar Mas eu não gosto do 40k Eu também Ah, então Olha o Fentasik maravilha aqui, velho Sim Fikirik Você tem problemas aqui, né? Os caras tão tentando Pegar Quanto é jeito, parceiro? A gente pode tentar pegar a cidade Ou fugir Vamos fugir Vamos sair correndo lá pra cima Vamos ver se esse cara vai vir atrás de nós O cara só foi ali Fez uma volta olímpica E voltou pra casa Sim Mas é que aquele exército não dá pra bater não Zang Tá muito forte aquele exército Tá em marcha Não, não dá Não dá Não dá Tá doido Vamos andar pra cá Não consigo fazer nada Melhorias de povoado Cidade antiga de Quintex Agora que vai pro level 5, velho Agora entregar no load eu dou uma olhada, Meg Ahn, aqui tem coisa, vamos aumentar a renda Mastro da alta magia Carroburgo Construção do cerco disponível É, vamos ter que lutar as ainda Vamos Vamos Ahn, só salvando E lutar em Puff Puff Feildorf Praticamente um Puffizer Quase 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 Pronto Pronto Ahn 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 É tipo isso Edu, cinemática hoje em dia engana, tem gameplay Esquiva! 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 Zigue-zague! Ah, eu tenho gameplay depois, então depois eu uso. Não é longa não, eu estava no final ali. Nice caveira! Pena que a muralha reflete sua magia. Não faz sentido nenhum. Mago brilhante lá no cara. Sabe a ideia se a muralha reflete sua magia? Sério? Por qual motivo? Ela jogou a caveira daqui pra cá. Tá vendo a seta aí? Aham! Ela jogou aqui, a caveira bateu e voltou. Boa! Não acertou ninguém. Eles tem bombardeio lá atrás e eu mandei... Por que vocês morrem? Tem um cavalo aqui, não dá pra ir lá não. Cavalo! O que é isso? Você envolveu o cara aqui? Você envolveu o cara aqui? Você envolveu dentro, porque eu pensei que... Se não tivesse lá, eu vou invocar lá atrás agora. Olha lá a muralha. Uhum, vi. Agora eu vi nos... Opa, esse meu vídeo chegou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou te ver. Eu vou te ver. O que é isso? O que é isso? Apenas o que é isso? Eu acabei de ver! Isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou ter medo. Os caras nasceram! E se sobrevivente! Acontece, né? Eu estou aqui brigando com montanhas de sofrer As unidades que eu tinha 360 Elas tem um comportamento que qualquer umidade Projeto deveria ter na verdade Atirar em todos os direitos Sim, eu também acho Não faz sentido, eu só estou olhando para esse lado aqui Tem um cara atrás de mim brigando Mas eu vou tirar só daquele lado que eu estou olhando Salve-se! 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 On-ese-se! Clique! Descobre-se! Um carro no carro! Deve ser um carro! Elric! As unidades de sofrimento! Temos o tempo! Temos o tempo! Então, todos os sentidos! Atenção de 4 de outubro! Não dá restriction! Só 17 anos! Atenção de 3 de outubro! Os dos deuses que estão ná! Não morreram? Não. Os bichinhos no cantinho ali. Tô de castigo. Apanharam que nem encaixa. Calando. Legal, agora os elfos... Os scrolls estão me... Agora os scrolls que estão me... Me saqueando aqui. Malditos scrolls. Briga com eles, velho. Não. Eu queria ver os scrolls. Eu ia brigar com todo mundo, cara amigo. Tchau, tchau. Eu não, só pra você brigar com eles. Não. O que eu posso colocar aqui? Nada, né? É, ou dois calangres num Velociraptor. Pode ser também. Ou vinte e sete calangres num salário pra voar. Eu não sei quantos cabem lá em cima, velho. Eu não sei quantos cabem lá em cima, velho. Cara, deve... Deve caber muitos. Estegodonto Antigo. Máquina dos Deuses pro Terran. Ruim. Por que toda vez que você pega uma cidade, ele... Ele tem uma muralha, aí você pega a cidade e você tem que reconstruir a muralha? Porque você atacou ela. Cara, eu ataquei só o portão da cidade. Cara, eu não discuto a lógica de Warhammer no cerco. Porque no cerco é assim, velho. Desculpa, cara. Desculpa, desculpa. A muralha, ela reflete magia, então ela gasta as forças dela pra reflete magia. Me perdoa, você me perdoa? Perdoa da perda, desculpa a muralha aí, velho. A muralha, você me perdoa. Deixa eu só se tem, né? Deixa eu só se tem algum lugar pra que eu possa mexer aqui. E acho que finalmente terminei meu turno. Já vejo, Mag. Eu vou deixar pausado aqui no load agora. Cara, o que que tem esse meu exército aqui ainda? Eu tava cercando esse cara aqui? Vitória incontestável. Eu sei lá o que aconteceu. Você esqueceu do cara de sozinho morrer. Sei lá. É o que eu achei estranho. Eu peguei três dados aí. Você tava cercando aí, cara. Não pausou. Ah, eu vi esse trailer já. Quer dizer, não é um trailer, né? Mas... Acho que a gente vai te correr agora e vai gostar. Nossa, tem um marco aqui que dá mais 1.200 de grana. 1.200 de grana. Está o Zemmunde. O lugar que eu esqueci, né? Obviamente. As guildas de prata aí. Os ferreiros de prata. Agora eu acho que... Não só 1.200, né? Ele pode atributar a 3% para toda a facção. Sim. Tá, mas o Zemmunde está indo, aqui está indo, aqui está indo, aqui está indo, aqui está indo e... Passei. Foi rapidinho meu turno, rapidinho. Pois. É, não é? Acho que. Agora eu acho que não. Príncipe. Pessoal, meu Príncipe. As instruções. Eu sou o reino. Passei. Zero remorso Zero remorso Zero remorso This is Understood Loyal Acho que é bom esperar pegar a artilharia lá antes de sair correndo pra cima deles. Pode ser. Estou pronto. Deixa eu ver se o Alcântara não bateu. A sua comandante! A partir! A partir! Com o Caste! A partir de lá! Vem! Vem! É vá, porra! Meu chapéu amado. Estão subindo o morrinho. Nós vamos obedecer! Por Ilariel! Por uma vez! São Luís! Esqueça eles! Para a Everqueen! Esse é esse que está com barba longa dele. Acabalhou com a cabidinha dele. Porta de Orduan! Harakoy! Senui! Move! Com o Cadete! O que é? Olha, olha, olha... O que é que foi? Princesa de Ulthuan! Com o tempo! Já teremos os grupos! Ação! Ação! Ulthuan maia Lakoy, Soraya Fraterais! Mantenha as ordens. Estão colocando... O mestre do Poet. Dragões. Princesa de Alphron. Lachoi. Move! Move! Nossa, vou atacar, vou atacar, vou atacar. Não! Não morre! Olha o meu dragão! Olha o meu dragão também! Você está vivo. O meu também está vivo, mas só os dois. Não sei até quanto tempo. Corre, cara, corre! Alguém ajuda o dragão ali, véi. Mestre do Poet. Sem dúvida! Meu inimigo, atando o meu dragão, gente. Fale o meu dragão, olha o Vilaço. O Raio, eu estou acolhendo a frente. Eu estou acolhendo o meu... Mas, vivi que você. Amém! eu sei um pouco esses caras aí caramba quase perdi o bicho do Zane imagina não ia desligar lá eu não ia não você pode jogar esse conselho agora desse comigo eu não sei ligar ali a hora desligar isso tá aqui não cara e falar para todo mundo que a culpa da sua aí e ela risada e falar olha lá dando risco de joguinho isso exatamente é sério se você não liga muito a personagem fortes do don't serve together e coloca o Jotaro ainda bem que eu tinha uma cavalaria do lado ali Zane se não tinha morrido eu acho né provavelmente e mata o líder deles ou não é só machucação e matei quando você fala quando você mata aqui machucação e matei é que daí não deu tempo de cancelar o ataque aqui ó e a Zane você sabe que se não for para lá da qualquer um tempero na na campanha não joga né cara não joga ele para a linha não joga ele para a linha gente não 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 pô todo mundo pega aquele barba longa e acaba de dar friend fire tipo um ataque não é só se ela bater assim E aí o olá não morreu mas o de ação have concorda e é um monte de arma grande ele também devem ter focar todos os bravão o único grande grande ali é o dois matadores e pode ser da balão de arma grande só perfurante é só um catapulto e hoje do bombardeio deles hum hum mas agora graças a um jogador aí eles tem um senhor full life quer ver que o dragão morre é mais aparentemente não bom tomara que não morra não glória to the king morre os dois aí aí eu desliga lá e eu tenho mais um ali chegando tá vendo sim sim brock avião ele é ele é irmão do shand né o cheio de alvião não era o cara não era o brock com certeza com certeza com certeza com certeza brincadeira com a desse defender of the asser o o e deixar você aí larga mandar efeita para linha de frente já não tô bastante Eu estou querendo saber onde está o exército dos anões que estavam aqui velho, eu acho que eu sei. Eu vou apresentar ele agora, e eu vou apresentar ele agora, mas com qual exército? Um grande líder, se precisar! Atenção! Sim! Por que eles não usaram esse gargalo? Olha esse gargalo ali, Zay, lá atrás. Aonde? Por que eles não usaram aquele gargalão ali para... Atrás da gente? Onde está a trava, meu Deus? Alô? Alô? F. Alô? Caiu, tá ali, não voltou. Tava ouvindo? Tô, mas acho que o jogo vai cair. Você viu o gargalo lá atrás? Eu não vi o que, começou a engasgar a sua voz Pra mim te cuidar uma queda Caiu o jogo? Voltou Tá normal o jogo Olha pro mapa atrás Calma aí, tá normal Mapa atrás Realmente É uma gargalo mais bonita ainda Sim, imagina Só vou falar momentando de momento Enquanto eu tava vindo aqui Eu gostaria de ter arrumado meus exércitos É, o que você tem que pensar na batalha Não é o conforto da Jay Qual cara ela é? Estou pronto Pô, esse aqui é o seu recruto level 5 Hoje eu tenho level 5 Lá atrás Então não pode morrer Estou indo para fora Estou indo para fora Acho que não vai dar tempo Talvez eles Estão indo para o vento Estamos indo para o vento Estão indo para a esquerda Não sei por que Estão indo para a esquerda Não sei por que Estão indo para a esquerda Excelente pergunta Olha esse árvore queimasse Agora que beleza Que beleza Sim Olha, olha, olha Esse árvore queimasse Nossa 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 A árvore é indestrutível 件 behaviour Home mAh Não é? Você pode ser Não é? Não é? Não. É aí É E aí, vamos lá. Nossa, guarda-feira de trufada com noventa e sete Eu vou tentar pegar essas artigos, os bandeiros deles Estou tentando pegar, mas está meio difícil Nossa, os caras estão com o paculheiro de arma grande ali, atacando aqui Adelui, Adelui, Adelui Adelui Um soldado Indo para fora O soldado de poesia Adelui Isso está terminado Os caras estão acertando Os arqueiros lá atrás Você tá no alto Para o rei, concordou. Ardus, meu poder é seu. Não tem suficiente maná. E agora vai acabar com isso E aí dentro do meu espadachinho da força E aí dentro do meu espadachinho da força E aí E aí E aí Ela tá um cara ali Caramba Eu tô tido 10 vezes ali Não pegou os fordmas Você já assurmeu ali? Não. Os frondeiros acabaram aqui com os arqueólicos. Essa frente está brigando com o matador. Já mandei ela voar. Atenção! Nossa, errou o cara velho. Do lado. Você tomou ele um atropelou o matador. Mais um stack a menos. Atenção! 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 Atenção!